Gente, Salvador recebe o maior congresso de otorrinolaringologia da América Latina. O encontro deve reunir mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais a partir de hoje. Serão três dias de evento que acontecem no centro de convenções aqui da capital, na Boca do Rio. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 3 mil profissionais de todas as regiões do país. Serão discutidas aí diversas temáticas ligadas às formas de tratamento da rinocinusite, também procedimentos cirúrgicos, também técnicas de implantes para melhorar a audição e, claro, outros temas.